Gente! Começando mais um vídeo de Blood Dead New Day, pessoal! Você é muito bom com essas ferramentas. Obrigado, pai. Você vai fazer essa terra realmente bonita um dia. Me e sua mãe fazemos nossa parte. Quando a hora de vir vir vem, isso vai ser o melhor farm na cidade. Talvez, pai. Você tem que aprender a chutar, ou você vai se comer por algum animal. Muito engraçado, pai. Obrigado, pai. Bem, depois vai ser o período de saída. Deve ter divertido. É algo que você não gosta de gravar, pai? Eu ainda não conheço a coisa, mas... Quando eu faço, eu vou te saber. Você pode até colocar isso em um dos livros que você lê. Talvez eu faça isso. Hoje, John Marston vai gravar. Eu não sei não literário, cara, mas... Eu não acho que isso vai ser. As pessoas gostam de gravar essas coisas. Eu acho que você vai ficar lá, pai. Eu acho que você vai ficar lá, pai. Então, ah... Você já ouviu falar sobre aquelas máquinas que fazem um homem fly? Claro, pai. Todo mundo sabe sobre isso. Você sabe que eles vão trazer uma aquelas máquinas ao país para uma demonstração? Uma das máquinas que podem transformar em um homem. Uma das máquinas que transformam em um homem. Uma das máquinas que transformam em um homem. John, vem aqui! John, vem aqui, rápido! Olha isso. E aí, o que acontece? Vamos lá, filho. Mantenha as portas de sua mãe dentro. O que acontece? O que acontece? O que acontece? Mantenha as portas de sua mãe dentro. Deixe-me, filho. Deixe-me. Deixe-me. Quem é, pai? Eu ouvi. Então, vá! Sim, vá, pai. Bem, pai. Parece que as coisas estão se tornando de uma vez mais e por sempre. Então, parece. Por amor de Deus! Você melhor ter essa arma preparada, velho. O que é que? O que é que você não estávendo atrás de sua mãe dentro? Valeu, playa. Vamos lá em Huracán. Não é possível. Abre acaso não é ruim. Oh meu Deus! Um cavalo! Um cavalo aqui! O que vamos fazer agora? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estou dentro, ouvir? Como eu disse, não haverá mais que vem. Pa, o que eles queriam? Eu não sei, filho. O que é que é, vai acabar aqui. Olha quantos existem! Eles vão nos matar, não é? Não, eu não vou deixar isso acontecer. Não! Eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar isso acontecer. Mas eu vou deixar isso acontecer. O que é o homem? O homem está no lado! Vamos lá, mais uma bala. Vamos lá, vamos lá por aqui, caçar todos os caras. Vamos lá, meu nome é John Marston, garoto, e eu tenho medo de você morrer. Peguei lá, irmão! Eu vou sair daqui de aqui seguro! Não é tempo, John. Eu não vou fazer isso fora desse forge, não é? Não é tempo, irmão. Peguei Jack e... Peguei algo... Não se preocupe sobre mim. Vamos sair daqui. Não! Pessoal, por favor! O meu Deus! Eles o mataram! Vamos, irmão! Não há nada que podemos fazer para eles agora! Não há nada que podemos fazer para eles agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde está a barra? Halt! Up on the hill! God damn it! This isn't fair! Just... What's happening? Come on! Pick them all! Vassilado, man! Come on! Pegue ele agora! Serte o buraco! Red Shirt! Come on! Nice! Never gonna... Move till I say so! Make a run for the barn! Let's go! Move! Now! Quick! Run for it! All right, you're covered! Now go! Go! You all right, Jack? Oh, look after that! Let's go! Continuando exatamente o mesmo ponto Now! Quick! Run for it! All right, you're covered! Now go! Go! What? What? You're dead already! You know that? Better save your friends! Run away, and maybe I won't kill you! O que é isso? Run for it! You sons of bitches deserve to die! You starting to regret this yet? The army? You have to be joking! Alright, you're covered! Now go! Go! Bunch of damn puppets! Your gunmen are just a local trucker! Don't make me kill you! This place is a big guy! My son! My son! My son! What? I'll be on this horse! Get out of here! Go find a place to hide! You're coming with us, Paul! I'll catch up! Keep riding and don't look back! Don't be worried about me, you hear? Now get going! You stay out of trouble, John! Ain't no trouble, Abigail. Ain't no trouble. I love you! I love you! Now go! Get! Get out of here, bro! You stay out of here, bro! É o fim, gente Não tem como matar tanto caro assim Eita, pau, não dá, gente Não tem como matar Não tem como matar Johnson não está mais entre nós, gente Vamos lá voltar para a fazenda Vamos lá 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 Gente, obrigado por assistir Espero que vocês comentaram Like, sininho Um abraço Um beijo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um beijo Um beijo Um beijo